Pega essa dica do vídeo de hoje, que é essa dica aqui, é dica de ouro, galera. Se liga aqui, ó. Você conhece essa plantinha? Pra começar, deixa aí nos comentários como que essa plantinha aqui é conhecida aí na sua região. Bem, pra gente aqui é o famoso alface d'água, né? É uma planta do gênero da pistia e é uma planta, cara, extremamente rústica, muito utilizada tanto no aquarismo, mas principalmente nos lagos ornamentais, nos grandes lagos ornamentais. E eu quero trazer a diquinha dessa planta aqui, porque além dela dar um tom de naturalidade maior para os nossos recintos aquáticos, né, para os nossos aquários e lagos, elas também têm uma função extremamente importante, cara, nos nossos recintos, né, nos nossos aquários. Qual é essa função? Bem, você tá vendo aqui embaixo? Se liga no tamanho da raiz dessa plantinha. Essa planta é uma planta flutuante, obviamente, vocês estão vendo aqui. Ela não precisa de substrato, ela não precisa ser enterrada em substrato, e a raiz dela fica exposta na água do aquário, como vocês estão vendo. E a raiz dela, cara, consome muitos nutrientes da água, principalmente nutrientes aí nitrogenados, né, nutrientes que possuem nitrogênio na sua composição. Que nutrientes são esses? Amônia, né, que é o NH3, nitrito e o nitrato também. Então, essa planta aqui, ela vai te ajudar na filtragem, diria assim, no consumo de nutrientes, né, não é nem na filtragem biológica, ela vai te ajudar no consumo de nutrientes, porque eu falar que vai te ajudar na filtragem biológica não é 100% certo, né, porque ela não vai colonizar bactérias ali que vão consumir esses compostos nitrogenados. Na verdade, a própria planta vai consumir esses compostos nitrogenados. Essa plantinha aqui, ela é perfeita pra quem tem um aquário com muitos peixes, um aquário jumbo, né, ou um lago jumbo, um lago de carpas, né, que são peixes que produzem muita matéria orgânica. Não, ficar atento aí, né, se você tiver algum tipo de peixe herbívoro que tenha o costume de comer plantas, provavelmente ele vai tentar comer essas plantinhas aqui também, como eu já vi um exemplo de King, né, tentar comer essas plantinhas. Mas de um modo geral, né, os peixes não costumam incomodar. Se você tem tigre d'água no seu recinto, no seu lago, no seu aquaterrário, o tigre d'água também pode ser que coma as folhinhas aqui e detone, né, o alface d'água. Então tem alguns animais que a gente tem que ficar de olho. De um modo geral, a maioria dos bichos não vão incomodar o alface d'água. E o alface d'água é uma plantinha aí que vai ajudar muito a gente no nosso dia a dia. E na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma planta que dá um visual muito mais natural, né, para os nossos aquários. Tanto sendo visto de cima e principalmente, né, quando a gente olha assim, de cima quanto visto de baixo, onde só as raízes ficam em contato com a água. Eu, em outubro do ano passado, há um ano atrás, eu fui na Amazônia, né, e tem algumas plantas de superfície em algumas regiões onde a gente não encontra plantas submersas, plantas, no caso, que ficam aderidas ali ao substrato ou algum tronco e rocha, né, e nessas regiões a gente encontrava muitas plantas de superfície, plantas que boiam, assim como alface d'água. Para quem quer reproduzir um biótopo, essa raiz aqui é perfeita. É uma raiz muito semelhante ao que a gente encontra das plantas amazônicas, tá? Não vou falar que a parte de cima superior aqui, né, fora d'água, é idêntico, porque não é idêntico. É a plantinha que a gente encontra pela Amazônia, bem diferente do alface d'água, né, mas a parte das raízes é muito semelhante. Lembrando que, por mais que sejam plantas muito rústicas, muito resistentes, são plantas, assim, que têm algumas necessidades que precisam ser atendidas. Primeira delas, ela gosta de luz forte. A luz tem que ser forte, não tem jeito, né, se você tiver uma luz que é fraca, provavelmente essa luz não vai atender legal as necessidades, né, do nosso alface d'água. É uma planta que gosta, inclusive, da luz direta do sol, tá? Outra coisa é que, se por um acaso, a iluminação não estiver de acordo, a iluminação, ela se torna um fator limitante para essa planta. Se a iluminação for fraca, a planta vai ficar limitada também a consumir os nutrientes da água. Outra coisa é que, sim, ela também precisa desses nutrientes da água. Então, seria aí um equilíbrio entre os nutrientes, né, uma boa quantidade de nutrientes disponível aí na água dos nossos aquários ou lago, e também uma boa intensidade ali de luz. Se você não atender, cara, é muito provável que, por mais que seja uma planta muito rústica, você perca essa planta aí no seu aquário ou lago, certo? Mas, de um modo geral, você tem esses requisitos aí para atender a alface d'água? Tenha, porque é muito legal. Eu gosto muito, dá um visual bem bacana, é barato, às vezes a gente consegue de graça ir coletando, né? Enfim, aqui na Aquário Monster Shop nós temos, tanto nesse paludário aqui, quanto no lago lá da frente, se você quiser, a gente pode vender para vocês também, né? Tem aqui embaixo na descrição, já está passando até o Instagram na tela para vocês, e aqui na descrição tem nosso WhatsApp e Instagram, né? Com o link do Instagram, né? E o endereço completo aqui da loja, caso você, de repente, não esteja encontrando lugar nenhum e queira comprar aqui na Aquário Monster Shop, beleza? Mas, lembre sempre de atender esses requisitos aí. CO2, como a planta em si, a parte das folhas, fica para fora d'água, ela pega o CO2 aqui da nossa atmosfera, então não, não tem essa de CO2 para a alface d'água. A única coisa que ela precisa é de nutriente, já que a raiz dela fica submersa, é isso. Nutriente aqui, luz aqui, e o CO2 já está disponível para ela aqui no ar que a gente respira, né? Aqui na nossa atmosfera. Você já teve alface d'água aí? Tem alface d'água? Ou tem alguma outra planta que é semelhante ao alface d'água? Deixe aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, deixar dicas aí também para a galera. Agora, tem um negócio aqui que é fato. Se você atender todas as necessidades dessa planta, que não são muitas, né? E até se a gente parar para analisar, fácil de atender as necessidades dessa plantinha, ela vai se espalhar muito rápido a ponto de você perder o controle dessa planta aqui no seu lago ou no seu aquário. Vai por mim. Ela cresce extremamente rápido, ela se propaga muito rápido nos aquários e lagos. Então fica aí a dica para quem tem um ambiente, um recinto aí, com muita produção de matéria orgânica, como aquário jumbo, lago jumbo, lago de carpa, enfim. Vale a pena ter aí as alface d'água. Vão te ajudar tanto no consumo desses nutrientes com nitrogênio na composição, como eu falei, amônia, nitrito e nitrato, né? E vão embelezar também o seu lago ou aquário. Fica a diquinha aí para vocês, né? E em breve a gente volta com mais conteúdos rapidinhos, né? Esse foi rapidinho de hoje, né? Mas não tem muito, de fato, que eu ficar falando aqui para vocês. É uma planta muito fácil de ser mantida, né? E para quem ainda não conhecia, espero que depois desse vídeo conheça, né? E possa adquirir uma também para colocar aí, de certa forma, ajudar vocês nos seus aquários e lagos. Valeu? Então o vídeo de hoje é esse. E em breve estaremos de volta aqui com mais conteúdo para vocês na Aquário Monster Shop e lá no nosso estúdiozinho de gravação também no Rio de Janeiro. Em breve eu estou voltando para o Rio para gravar mais conteúdos. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus. E fui. Tchau.